A Previdência Social completa 90 anos no dia 24 de janeiro, com a marca alcançada em dezembro de 2012 de 30 milhões de reais pagos em benefícios. As ações dos últimos anos tornaram o atendimento mais rápido, reduziram as filas e melhoraram o relacionamento com os segurados. Em dezembro de 2012, a Previdência Social alcançou a marca de 30 milhões de benefícios pagos. Quase 17 milhões deles são aposentadorias e a maioria tem valor de até um salário mínimo. Os 30 milhões de benefícios foram alcançados por causa do aumento da cobertura previdenciária no Brasil. A distribuição dos benefícios foi de 70,7% para o setor urbano e 29,3% para o rural. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amorça de Domicílios, PNAD, em 2011, o número de pessoas com idade entre 16 e 59 anos que estavam protegidas pela Previdência chegou a 60 milhões e meio. Entre os idosos, a proteção social é ainda maior. 82% dos beneficiários da Previdência são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. De acordo com a Previdência, a quantidade de pessoas físicas que contribuíram pelo menos uma vez com a Previdência Social cresceu 61,3%. Passou de 39 milhões e 800 mil em 2003 para 64 milhões e 300 mil pessoas em 2011. O aumento foi de mais de 3 milhões de contribuintes por ano. O aumento foi de mais de 3 milhões de contribuintes por ano.